Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os 10 mais, os 10 maiores cartões de crédito alta renda do Brasil. Mudou tudo! Lá no comecinho do ano de 2019, logicamente, eu fiz uma classificação, só que dessa vez as coisas mudaram tudo. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, que coisa de louco, né? Vários cartões alta renda apareceram, vários programas também modificaram, né? E alguns que estavam lá em quarto, quinto, caíram. Aqueles que sempre se manteve na classificação caíram também. Como, por exemplo, em décimo lugar, vamos começar então a nossa classificação. Em décimo lugar, ficou por conta então do American Express, o TPC, o T Platinum Car. Por que, Leandro? Porque o American Express vem caindo ano a ano sua posição, porque o Bradesco vem mudando algumas regras junto à emissão desse cartão. Só lembrando que nós temos vídeo mostrando que agora o American Express vai chegar ao Brasil pelo Santander agora em 2020 para o público de alta renda. Temos dois vídeos já mostrando esse assunto do Centurion e o TPC de metal, tá? Quem não assistiu o vídeo, dá um pulinho lá pra vocês verem. Então, vamos verificar quais são as regras e pontuação e validade de pontos do TPC. Bem, gente, a anuidade do cartão está por conta de R$ 1.400, 12 parcelas de R$ 116,66, adicional isento, tá bom? Você pode solicitar nove cartões adicionais gratuitos, tá? E o cartão te pontua 2.2 por dólar gasto. A pontuação nunca expiram pelo programa Livelo. Você tem acesso às salas VIPs, lá onde Bradesco, aqui no Brasil. E também às salas VIPs internacional pela parceria American Express. E também às salas Centurion, tá? Então, em décimo lugar, fica por conta do American Express. E lembrando que os benefícios da bandeira Amex, você encontra neste link que eu vou deixar embaixo do vídeo, tá? Então, tudo sobre o cartão. Nos 10 cartões que eu vou classificar aqui, os links de cada nome que eu falar, vai ficar aqui para vocês navegarem e saberem todos os benefícios que esse cartão dá, tá bom? Em nono lugar, ficou por conta do Visa Aeterno, do Bradesco também. É um cartão de metal. O Visa Infinity Aeterno. Está com uma promoção, né? A cada um dólar gasto, você ganha quatro pontos Livelo, né? Lembrando que isso vale até 31 de 12 de 2019, tá certo? A pontuação do cartão nunca expira, tá bom? E é um cartão feito de metal. A pontuação normal do cartão é 2.3 por dólar gasto. Você tem acesso ao programa Lounge Key, seis acessos gratuitos por ano, tá? E acesso também às parceiras do Bradesco Lounge, ok? Anuidade desse cartão, R$ 1.500. Ele é um cartão exclusivo para clientes private. E você pode solicitar até três cartões adicionais gratuitos. Em oitavo lugar, ficou por conta do BB Estilo. É o Nankin Diners Club Exclusive. A pontuação do cartão vai de 2.2 a 3.3 e os pontos nunca expira. Você tem dez acessos pela Diners, dois pelo Lounge Key comprando passagem com o cartão logicamente e a sala VIP de Congonhas Advantas Elo gratuito também, tá ok? Anuidade do cartão R$ 1.150. Ele é um cartão exclusivo para o BB Estilo e Pride. Você tem direito a um chip de viagem 4GB, tá? Dois transfers para aeroporto por ano e todos os benefícios pela bandeira Elo, tá certo? Em sétimo lugar, ficou por conta do Bradesco também, Elo Nankin Diners Club Exclusive. Renda exigida de R$ 30.000, anuidade, 12 parcelas de R$ 100.000, total de R$ 1.200, tá? Você pode solicitar cartão adicional grátis, tá certo? E no segundo ano também, anuidade se mantém em R$ 1.200. Pontuação 2.2 a 3.3 pontos por dólar gasto, que pontos nunca inspiram pelo Livelo. Dez acessos grátis por ano pela Diners, dois acessos grátis pelo programa Lounge Key comprando passagem com cartão. E acesso grátis à sala VIP Lounge Bradesco também, tá certo? Você pode ter anuidade isenta gastando R$ 10.000 por mês, tem chip de viagem também, em dois transfers por ano grátis, tá certo? Lembrando que os consultores independentes, né, que são terceirizados, que vocês pedem com eles caso vocês acham um consultor ou que vocês é convidado a pedir um cartão pelo consultor, eles estão ofertando aí anuidade com o menor valor, tá? Então, caso você consiga achar um consultor aí e queira pedir o cartão, o TPC ou até mesmo o Elo, o Mastercard Black, o Visa Infinity, eles estão com desconto aí, tá? Nas anuidades desses cartões pelo Bradesco, tá ok? Em sexto lugar, pela primeira vez aparece no nosso ranking o Visa Infinity do Itaú Private. É, lançou esse cartão aqui, o Visa Infinity puro, o Personal IT, lançou também o Latam Pass Itaú Personal IT e os cartões que nós fomos no lançamento, fizemos vídeo mostrando pra vocês o Private, né? Vamos então verificar os benefícios. Compras nacionais, 2.5, 3 pontos para compras internacionais. Os pontos nunca expiram. Você tem 10 acessos gratuitos ao programa Lounge Key, tá? Por ano. A anuidade desse cartão, ela é isenta mediante ao pacote, né? No caso, por ser um cliente private, tá? Cliente private tem aí bons investimentos, logicamente, que ele ficaria isento da anuidade. 6 cartões adicionais gratuitos, tá? Então você teria aí 7 pessoas, você mais 6, que poderiam entrar gratuitos nas salas VIPs, tá ok? E todos os benefícios que tem pelo cartão aí, pelo Itaú, como por exemplo, 50% de desconto no cinema, teatros do Itaú e shows, caso você seja convidado também pelo Itaú, tá ok? Com certeza clientes private tem mais benefícios, né? Tem alguns convites restaurantes, com certeza o Itaú convida para grandes eventos, tá? Eu já participei de dois, então acredito eu que para o private também aconteça isso, tá certo? Em quinto lugar, pela primeira vez também aqui, o cartão Mastercard Black Uniprime, cooperativa, hein? Cooperativa está vindo com tudo, hein? Se eu não me engano, a nossa classificação tem 3 cooperativas aqui, fortes, aparecendo entre os primeiros, tá? Então em quinto lugar, fica Uniprime Mastercard Black. A pontuação é 2 pontos por dólar gasto e a pontuação expira em 2 anos, tá? O programa lá onde aqui é grátis e limitado, você não vai pagar nada por isso. E também, salavip Mastercard Black em Guarulhos, tá ok? Anuidade 720 reais, também depende cooperativa por cooperativa. Anuidade pode sair de graça com esse cartão também, tá? E no débito, você ganha 0,7 pontos por dólar gasto no débito, tá ok? E todos os benefícios que tem pela bandeira Mastercard, tá ok? Em quarto lugar, o Sicred, cooperativa também, Mastercard Black. Dois pontos por dólar gasto, os pontos expiram em 2 anos. Sala VIP Lounge, que grátis e limitada, tá? E a sala VIP Mastercard Black de Guarulhos, as duas, tá? Sala 1 e a sala 2. Anuidade 750. Você pode trocar os pontos por companhias aéreas e também por produtos no Sicred pontos, tá? E além disso, você tem aí também os benefícios da cooperativa, sendo cliente Sicred cooperado, tá ok? E agora, pra solicitar esse cartão, não tem uma regra clara assim, divulgada no site, mas nós temos inscritos e membros do canal que tem esse cartão com renda aí, dependendo da cooperativa também, porque cada cooperativa pode desenhar o seu modelo de anuidade e como adquirir o cartão. Então, nós temos inscritos no canal que não ganha 10 mil reais e tem o Sicred. Nós temos inscritos no canal que ganham aí 4, 5 mil reais e tem o Sicred no interior de São Paulo, né? E com altíssimos limites. Nós temos aqui documentos de inscritos, né? Fotografia do cartão e da fatura com limite altíssimos, né? Talvez um dos maiores que eu vi aqui no canal, tá? Então, as regras dependem de cooperativa por cooperativa, tá certo? Em terceiro lugar, outra cooperativa, a Cicobi Merit Black. É, o Cicobi Merit Black, ele é um cartão da Mastercard Black emitido pelo Cicobi. Cada cooperativa também pode desenhar a anuidade e a forma de emitir esse cartão, tá certo? O Cicobi Merit pontua 2,2 por dólar gasto. A pontuação expira em dois anos. Você tem acesso ilimitado, grátis, ao programa Lounge Key e a sala VIP do Mastercard Black, as duas. Anuidade, como eu disse pra vocês, podem variar. Aqui nós estamos pegando uma anuidade do geral, da cooperativa, que é 770, mas pode variar, tá? Não são todas as cooperativas do Cicobi que emitem esse cartão, tá? Então, por exemplo, quando você pega e abre conta do Cicobi, ele chega até o nível plátino. Quando você vai em algumas cooperativas, como a gente tem aqui no canal, o Cicobi Ouro Branco, que a gente gravou com eles lá, inclusive, eles emitem o Black Merit. Se você for aqui de São Paulo, Grande São Paulo, e tiver interesse de ter esse cartão aqui, o Cicobi Ouro Branco, né? Nosso contato deles está embaixo dos nossos vídeos, onde nós gravamos com o Cicobi Ouro Branco. Embaixo lá tem todos os contatos pra vocês pedirem o cartão. Ou, se quiser mandar um e-mail pra mim solicitando esse cartão, ou abrir a conta com o Cicobi, se for de São Paulo e Grande São Paulo, eu indico o gerente pra vocês abrirem com o Cicobi Ouro Branco, tá certo? Em segundo lugar, tava em primeiro, até a gente gravar esse vídeo, aí teve um boom na Porto Seguro, caiu pra segundo lugar o Porto Seguro Visa Infinity. É, vamos ver o que aconteceu. Bem, pra adquirir esse cartão, o Porto Seguro Visa Infinity, renda acima de 30 mil, ou por convite da Porto Seguro, ou pelos seus consultores, ou também com fatura de cartão acima de 30 mil a fatura, ou movimentação bancária, que você envia para a Porto pra uma prévia aprovação. Se for aprovado, você tem esse cartão, o Visa Infinity, tá? O cartão tinha o Priority Pass e o Long Key ilimitado, e agora mudou, rendiu o cartão e usou o cartão, tá? E a média fechou dos gastos de 20 mil ou mais por mês, mantém os cartões ilimitados às salas VIPs, tá? Essa é a regra. Quem gastou menos de 20 mil reais durante o ano, ou seja, fechou a média, deu menos que 20 mil, entra na nova regra, que é 10 acessos apenas às salas VIPs, tá? Então, houve essa mudança agora. Então, quem usava o cartão Visa Infinity da Porto Seguro e não gastou mais de 20 mil reais durante esse período, vai ter apenas em 2020 agora, 10 acessos, tá? Apenas 10 acessos, tá? Ok? Anuidade, 1.500 reais. Altíssima também. Você pode solicitar até 3 cartões adicionais gratuitos, tá? A pontuação do cartão nunca expiram. E agora vamos às regras dos pontos e da isenção da anuidade. Se você gastar 15 mil por mês, você fica livre da anuidade do cartão, você e os adicionais. Se você gastar até 5.999,99, a anuidade vai ser de 125 reais. Se você gastar de 6 mil a 14.999, você vai pagar 62,50 na anuidade. Superior ou igual a 15 mil, você fica livre da anuidade 100%. Valores inferiores a 6 mil, você vai ganhar 2 pontos. E compras todos os meses. Acima de 6 mil, você ganha 2,2 por cada dólar gasto. Tá ok? E se você tiver também investimentos a partir de 500 mil na Porto Seguro, você tem a isenção também total da anuidade. Tem acesso também ilimitado a nova sala VIP, que nós lançamos aqui o vídeo também. Os clientes cartões Visa Infinite, Mastercard Black, tem acesso ilimitado a nova sala VIP Latitude em Congonhas. Tá? Então com esses cartões, você tem acesso ilimitado em Congonhas, na sala VIP, o espaço antigo que era do HSBC Premier. E os clientes cartões Platinum da Porto Seguro podem entrar pagando R$75,00 a entrada. E os benefícios e as regras estão no vídeo que eu postei dessa Latitude da Porto Seguro. Tá bom? E em primeiríssimo lugar, como no primeiro vídeo que eu postei, ele se manteve, mas precisa trabalhar bem para se manter, porque senão o pessoal vai vir novos cartões, vai engolir ele aí. O Santander, o Limit, é, o Santander, o Limit, mantém-se em primeiro lugar. No primeiro vídeo ele estava em primeiro, se manteve em primeiro. A pontuação é 2.2 por dólar gasto. Nunca inspira a pontuação. Você tem acesso grátis, ilimitado a salas VIPs Lounge Key e sala VIP Mastercard Black as duas. Você pode solicitar até sete cartões adicionais gratuitos. Tá? E também você pode entrar com oito convidados por ano gratuitos também. Então você imagina. Então você imagina, né? Você pode solicitar sete adicionais gratuitos. Tá? Sete adicionais gratuitos. Você tem mais o titular. Então são o total de cartões oito. Ilimitados a salas VIPs, tá? Ao programa Lounge Key. Tá? E você pode entrar com oito convidados também por ano gratuito. Então se torna aí um ótimo cartão pra entrada em salas VIPs, hein? Muito top mesmo. Muito forte também. Então, por exemplo, se você gastar quarenta mil reais por mês, fica livre da anuidade de todos os cartões. Se os adicionais gastarem e o titular gastar, total deu quarenta mil reais, fica livre da anuidade desse cartão também. Só repetindo que você tem então acesso a sete cartões adicionais, o titular, né? Livre e não paga nada na salas VIPs. E pode levar oito convidados por ano, tá? Na salas VIP também grátis. Renda mínima quarenta mil reais, tá? Então você conseguiria esse cartão no private ou no select. Sendo que no private não precisa ter a renda, né? Só tem os investimentos ali que você já teria esse cartão aí. Você recebe dois cartões e vai pagar apenas uma anuidade. Total da anuidade mil e duzentos. É como se fosse seiscentos reais pra um, seiscentos pro outro. Você vai ter um Visa Infinity, um Mastercard Black, o Limit, tá? Que são cartões sem limite pré-estabelecido, mas geralmente vem cinquenta mil mínimo aí nesses cartões, tá? E também vem um cartão diferenciado pra você usar caso você vá pra algum lugar que você acha que é meio risco mostrar o cartão Black e tal. Você mostra esse cartão que ele tem outra cor pra não dar na cara que é um cartão sem limite ou um cartão de alto luxo, tá bom? Então fica em primeiro lugar o cartão Santander, o Limit, tá? E todos os benefícios pelo Santander Esfera e também cinemas parceiro de Santander, teatros e por aí vai, tá bom? Manteve-se então, em primeiro lugar, o Santander, o Limit, tá ok? Fechamos 2019 então com os dez maiores cartões de 2019, sendo o Santander o Limit o primeiro cartão do Brasil na nossa análise aqui no canal. Cartões de crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.